É no bairro de Aldaveste, em Rotterdam, que se situa o espaço Leisal, ou seja, sala de leituras. Este recinto servirá de palco para uma atividade cultural, Dorvertellen, onde será incluída uma feira de livros portugueses. Ali encontramos os organizadores Andréa Costa, Marisa de Brito e Jouca van der Schwart. Eu sou de Maurício Spert, um dos de iniciativadores da Leisal. Nós fizemos um 4 anos, porque as leisbibliotecamos, onde as leisbibliotecamos, onde as leisbibliotecamos. Emos dois no West. Nós temos com um pessoas falamos sobre o que você vai se desbibliotecamos. E o que nós podemos fazer, não pode ser uma boa biblioteca, mas apenas algo de se desbibliotecamos. E o que você pode fazer a fazer. E finalmente é a lei de leesza, com 115 convidados. E o que acontece aqui na lei de leesza? Nós temos um monte de boas. E por um bairro e por um bairro e por outro bairro. Então, isso é uma circulação de boas. E tessendo-o, por pessoas que são convidados, são selecionados e ordenados, e que quão o tempo é o que é? E também que o tempo é? Mas, por resto, há vários programas. Poder culturais programas que são por ferroes. Por que, por exemplo, doortre. Que se trata sobre o contos de landes de afcomenda, de herança e ação. Porque, entre os 115 convidados, 20 ou 25 anos de abril, E em um momento ficou a pergunta, se não pudessem alguma coisa sobre o território ou culto que nós mesmos, ou que os ouders ou os outros, ou que eles mesmos, e assim é o programa Doorvertellen. E no 18 februari, o que estávamos? O que é isso aí em programação? É sobre o português. Então, é sobre literatura e cultura do país em todo o mundo, onde português também é um português, onde muito português fala. Isso aconteceu porque dois pessoas, um dos professores de Augusto-Willemson, que organizou o português, um português, e um português que organizou o português, e um português que tem uma bíblia, que tem uma bíblia, que tem uma bíblia, e eles disseram sobre isso aqui. E então pensamos, podemos fazer isso aqui? Nós vamos nos programas dovertir, ou seja, como nós ainda estamos trabalhando, e a bíblia de bíblia. E então foi mais grande, e finalmente também foi um filme do Internacional Film Festival. Então, nós temos um programa muito bom. Marisa de Brito é outra organizadora desta atividade. Uma escritora que, após a sua participação numa feira de livros, quis trazer esta atividade também para Roterdão. Eu participei na feira do livro organizada pelo Ioris, que é da Augustus Willems, em Amsterdão, creio que em outubro, novembro do ano passado, e nessa altura eu lancei-lhe o desafio porque é que não vinha também a Roterdão com a feira do livro. E mais tarde ele contatou-me que havia também outra pessoa interessada em reorganizar, que era a Andreia, e os três começámos, mas devo dizer que o projeto ficou ainda maior, porque conhecemos a Leisal, e agora é um programa cultural, e não só uma feira do livro. E com que programa é que tu vais participar? Já estive na outra feira do livro com o meu livro, porque eu escrevi um livro de 10 histórias, de pequenos contos, e estive lá com o livro, portanto a vender o livro, mas também no palco aberto, e pretendo fazer o mesmo em Roterdão, e isso insere-se no projeto Descriativa, que é um projeto que eu tenho, um sonho de financiar cursos de escrita para jovens talentos que queiram escrever em português. A Andreia Costa também estará presente, e vai trazer os seus livros para trocar com outros leitores. Está envolvida nesta atividade e é uma das organizadoras. Estou envolvida neste projeto de várias formas. Fui com a Marisa e com o Ioras, um dos iniciadores deste evento, e procuramos a Leisal para nos dar um local. Trabalhei na programação do evento, e juntamente com estas coisas, também vou ler uma história para crianças em português. Eu vivo em Roterdão há 11 anos, e tenho duas crianças, de 5 e de 2 anos. E notei, à medida destes anos que têm passado, que tenho dificuldade em que eles me falem de volta em português. Eu falo com eles em português, mas eles falam holandês, que o pai é holandês. Então senti a necessidade de ter mais acesso a livros infantis, e decidi fazer uma biblioteca infantil com livros em português. E no andar deste projeto da biblioteca infantil, onde também fazemos sessões de leituras para crianças, encontramos estas outras, ou todas estas outras pessoas, que também têm interesse em promover a língua e a cultura portuguesa. E dessa forma reunimos-nos para fazer esta Feira do Livro e este evento. E fala-me também um bocadinho sobre o programa daquele dia 18 de Fevereiro. O que é que trazem também como novidade? Trazemos música, trazemos fado português, trazemos choro, penso que se diz assim brasileiro, e temos também eventos de Cabo Verdeanos, do Batuco e Capoeiro Brasileiro. Também tem um filme à noite, como é que se chama esse filme? É o filme, é o Tabu, do realizador Miguel Gomes, um realizador português. E este filme temos com a participação do Festival Internacional de Roteirão, que também se juntou ao programa, e propôs fazer este filme para terminar o programa à noite. Começa às 8 horas. Tchau!